O que, menina? Eu não tô falando nada. Eu não fiz nada. Vamos, 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 vamos lá agora. Tá, César, só os carnes. E a mãe arruma. Não deixe de fazer o vídeo, né, Bidou? Aqui é o dia, aqui é o dia. A tia. Vou mandar para a mãe da Thalita. Vamos mandar para a tua mãe que está com você. Ah, não liga, não adianta ligar também, né? Né, eu se olha aqui, ó. Tá bêbada, né? Tá bêbada, né? Já tá bêbada, né? Né, Rayana? Eu não. Ainda não. Daqui a pouco, Zé, ainda não.